Policiais da 4ª Companhia Independente receberam uma denúncia anônima de que em uma residência, lá na rua Francisco de Assis F. Ruiz, no conjunto Luiz de Sá, na região norte da cidade, havia muita droga dentro de uma casa. Quando os policiais chegaram aí nessa residência, confirmaram essa denúncia e acabaram prendendo esse jovem de 25 anos, o Luiz Henrique dos Santos. Ele já foi apreendido, quando era menor de idade, pelos crimes de tráfico e roubo, veio de novo para trás das grades. Ele não quis conversa, segundo informações, ele é tatuador, ele teria comprado duas motos em leilão, vendido essas motocicletas e para fazer dinheiro, comprou aí essas 2.035 pedras de craque. Major, é isso mesmo que aconteceu? Essa é a informação que ele repassa, mas a informação que nós tínhamos é que já havia naquela região a prática do tráfico por esse rapaz já há algum tempo. Tanto que determinamos, especialmente, que uma equipe de rádio e patrulha intensificasse as atividades naquele local. Nós temos feito, além desse tipo de policiamento irregular, de atendimento à comunidade, operações grandes. Isso, evidentemente, viabiliza um vínculo entre comunidade e polícia militar de confiança que estabelece um fluxo de informações maior. E, nesta data, chegou-nos uma informação precisa, uma informação anônima, dando conta de que, no interior desta residência, haveria essa quantidade substancial de entorpecentes. Os policiais ingressaram, dado a situação de flagrância na qual se encontrava a residência, flagraram o indivíduo delatado na delação anônima, prenderam o indivíduo e conseguiram achar essa grande quantidade de substância entorpecente que, observe, 2.035 papelotes. Essa é uma quantidade expressiva que, certamente, não seria distribuída apenas naquela região. De lá, iria para outras regiões da cidade e abasteceria outras biqueiras, conforme nós falamos, no meio policial.